Fala galera, estamos aqui na mini Ilha Sorna, dessa vez, mas saca só aqui a nossa ilha, eu tentei representá-la o mais fiel possível, só que é muito difícil porque, infelizmente, a gente tem aqui a ilha de 2015, né, do Jurassic World, a Ilha Nublar, e ela, no caso, é a maior ilha que a gente tem pra poder construir, assim, nessa amplitude. Então eu tentei representar aqui, meio que de modo enxuto, a Ilha Sorna, espero que vocês tenham gostado, não tá muito parecida, mas eu tentei aqui deixar o mais próximo possível. E, bom, estamos aqui com os nossos dinossauros, tanto do filme Lost World, ou Mundo Perdido, quanto do Jurassic Park 3, porque ambos passam na Ilha Sorna. Então nós temos aqui Coritossauro, os Stegossauros, temos também Anquilosauros, temos, obviamente, o Espinossauro, que está aqui dormindo agora, e também a Alfa, com os seus raptores. Tá aqui, a Alfa, majestosamente passeando em meio ao seu território, ó, e aqui tem mais um raptor da sua tropa, está andando aqui, procurando a Alfa, eles estão patrulhando, né, tentando ver se tem alguma coisa para eles caçarem. Tem alguns Anquilosauros aqui na parte de baixo, aqui do outro lado nós temos até um Ceratossauro, galera. Aqui, ó, Ceratão do Jurassic Park. Ih, rapaz, parece que o Espinossauro está chegando aqui para a parte sul da ilha, está se aproximando dos outros predadores, já que temos Velociraptores aqui para baixo. E, ó, falando em Velo, tem um aqui, ó, o Brequelsauro está meio assustado, olhando para lá e para cá, já sentiu a presença do Espinossauro, que está chegando aqui junto aos outros Anquilosauros que estão perto. Ih, rapaz, olha só, está observando agora. Sentou aqui e vai ficar olhando. Daqui a pouco ele vai caçar, provavelmente. E falando em caçar, a gente já tem um aqui que está correndo, não sei para... Ih, rapaz, pegou! Ah, é um compinho! Caraca! Capturou o compinho ali no meio do mato, eu nem enxerguei. Para vocês verem como é que é a potência aqui da caça dos Velociraptores. No meio do mato ele conseguiu ver ali passando, correndo, e pegou ele. Olha só essa cena, galera. Saca só isso aqui. Um Velociraptor ali tomando água, enquanto isso um Brachiosauro passando aqui majestosamente e lá ao fundo cheio de herbívoros, Anquilosauros e Coritossauros. E tem um Corito aqui que está brincando no chão, ó. O outro está dormindo ali. Eles nem sentiram a presença do Predador Supremo aqui da ilha. O Espinossauro, que já se afastou, para falar a verdade, está indo ali se alimentar no criadouro de peixes. Olha só, ele não quis caçar, galera. Ele é da paz. Não quis caçar. Está só pescando aqui. E falando em caçar ou pescar, a Alfa aqui foi numa carcaça de Cabritossauro. E aqui tem um compinho, ó. Um compinho escondido ali, velho. Opa! Velociraptor versus Velociraptor. Que isso? Ah, lembrando que a Alfa, ela não é a líder do grupo. Na verdade, o líder está aqui, ó. Estão lutando, eu acho, pela liderança até. A Alfa se aposentou. Ó, 87%. Aqui está com 100%. Deu ali mais um grito. E botou para correr. Perdeu. Caraca, trocaram aqui a liderança. Agora esse Velociraptor aqui é o líder. Nossa, estão indo para cima ali do Coritossauro que está correndo. Caçada no meio da manada. Pulou ali já, ó. Eita! Pulou aqui o outro. Já estão ali tentando derrubar o Coritossauro que está tentando afastá-los, dando chutes. Opa, parece que pararam. Desistiram. E aqui nós temos mais uma luta. Mas acabou aqui porque eu acho que ele só caçou ali o compinho e já era. Nossa, velho! Quase derrubaram aqui o Coritossauro que ficou mega machucado e ainda com 49% de vida. Quase que ele foi para a vala. Ih, rapaz! Nós vamos ter uma batalha aqui de Ceratossauro versus Stegossauro. Vamos lá? Quem será que leva melhor? Desistiram. Ó, achou melhor aqui o... Na verdade eu acho que o Cerato desistiu. Violi a potência do Stego e... Não, não. Vou recuar aqui. Beleza, já se afastou. É, não vou lutar mesmo de fato. Parece que temos mais uma caçada aqui. Pegou. Ali o compinho tentou correr, mas não foi o suficiente. O Velociraptor conseguiu pegá-lo enquanto estava correndo ali. Vocês viram, né? O compinho ainda passou ali e tentou sobreviver, mas não conseguiu, coitado. E aqui estamos com o Espinossauro passando. Pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que o nosso Coritossauro não irá conseguir sobreviver. Ele está baixando ali, ó, 46% já. Estava com 48, se eu não me engano. E agora ele está com 46 e vai para 45 de fato. Realmente. O Espinossauro começou a correr lá atrás. Do nada. Aqui, ó. Eita, nossa, vai caçar. Será? Ih, vai pegar. Não. Correu ali o Corito. Eu achei que ele ia caçar ali o Corito, velho. Mas ele está passeando aqui. Começou a andar no meio dos Coritossauros. Olha só. Opa, do nada. Ele dá umas corridas às vezes. Está indo aonde, velho? Opa, parece que vai ter briga aqui. Começou a correr. Ah, vai pegar o Coritossauro. Mas não é o mesmo. Ih, pularam nele já. E a gente está tendo briga de Serato e Estego. Aqui pulou para o lado. Será que vão conseguir derrubar esse Corito agora? Ó, cercaram ele. Mais uma tentativa. Estão pulando para cima aqui. Não querem nem saber. Tomou. Nossa, velho. Saiu correndo até, mas caiu aqui o Coritossauro, que tentou ali, dando um chute ainda por cima. Vamos dar uma olhada aqui, porque o Serato está lutando. Aqui, ó. Nossa, já acabou a batalha. Durou quase nada. 16% aqui. Colocou para correr o Serato-Sauro, que saiu mega machucado, mas está recuperando. Ó, 18% agora. Não sei se... É, vai atacar. Pegou pelo rabo. Ih, vai cair o coitado do Brack. Está tentando escapar ali o menino. Saiu correndo, mas eu acho que não é o suficiente. Se bem que o Espinossauro desistiu aqui, ó. 71%. Ah, ele veio a carcaça do Corito. E aí desistiu aqui do Brack. Está certo. Os Ocelaptors talvez não irão gostar, hein. Ih, rapaz. Olha só isso aqui. O Espinossauro está perto aqui dos Ocelaptores. Só que eu acho que não vai rolar nada. Não sei, na real. Se eu correndo aqui do nada, eu acho que ele percebeu, né, que estava no meio do território dos Ocelaptores. E talvez fosse complicado. Mas ele está correndo aqui, ó. Os Ocelaptores ficaram lá para trás e agora ele está chegando perto do... Passou no meio. Eu não quis nem saber. Ih, ficou assustado ali, ó. E mais um ataque aqui no Corito-Ossauro. E aqui embaixo a gente está tendo um outro ataque. Olha lá o Espino correndo. Acho que vai pegar o Corito aqui, ó. É, o Corito. Está indo a Alpha sozinha, enquanto o seu grupo está atacando o outro Corito lá em cima. Está mordendo aqui. O Corito já empurrou. Caraca, eu achei que ia para cima do Espino, sério. Ela está mordendo aqui, ó. Será que ela vai conseguir derrubar? Derrubou sozinha. Não é à toa que é a Alpha, né? Nossa. Que violência. Aqui a gente está tendo Anki versus Anquilosauro. Ih, rapaz. Deu ali a rabada. Nossa. Na cara do seu amigo. Ó, acho que vai atacar de novo. Vamos ver a disputa por território? Deixa eu ver. É, pela liderança, na verdade. Tá, correu ali e perdeu a liderança. Já trocou aqui. E aqui talvez a gente tenha uma batalha de Espino versus Anquilosauro. Não, acho que não. Só está olhando ali mesmo. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Se divertido nessa mini Ilha Sorda. Realmente espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que a gente pode ter uma parte 2. É só vocês pedirem aí nos comentários. E valeu. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho